Avaliação dos membros superiores. Nesta avaliação dos membros superiores, iremos realizar inspeção, palpação de nervos, avaliação da força e teste de sensibilidade. Palpação dos nervos. Perguntar se o paciente tem dor ou choque, palpar com a polpa digital do segundo e terceiro dedo, palpar com manobras suaves para não causar desconforto e seguir o trajeto do nervo. Observar a espessura, nódulos e comparar um lado com o outro. Nervo radial. Nervo radial. Palpar o nervo radial ao nível do canal de torção do úmero. Terço médio do braço com o cotovelo em flexão. A mão do examinado deve estar na mão do examinador, sempre sendo apoiado desta forma. Registrar. Registrar. Radial direito normal e esquerdo normal. Nervo ulnar. Nervo ulnar. Se está normal, espessado ou com dor. O nar direito espessado, o nar esquerdo normal. Nervo mediano. Nervo mediano. Normalmente, este nervo não é palpável. Palpar o nervo entre os tendões dos músculos, palmar longo e flexão do carpo com o punho em ligeira flexão. Pode fazer também uma percussão com os dedos, com as polpas digitais dos dedos, na face anterior do braço no trajeto do nervo mediano. E registrar. Espessado. Normal. Nervo radial. Nervo radial. Mostraremos da forma como pode ser palpado. Não deve ser sobre a roupa e sim na pele do paciente. Agora demonstraremos os vídeos das palpações do radial. Nervo ulnar. Nervo mediano. Nervo mediano. Nervo mediano. Graduação da força muscular. Graduação da força muscular será atribuído à força de 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Descrição de cada força, condição funcional de cada força e o grau atribuído de cada força. No 5, é tudo normal. O grau atribuído é 0. O 4, o 3 e o 2, a condição desta força é diminuída. O grau atribuído é 1. O 1 e o 2, a força não existe mais. Ele está paralisado. O grau atribuído é 2. Demonstração da força do grau 5. Demonstração da força 4. Demonstração do grau de força 3. Demonstração do grau de força muscular 2. Demonstração do grau de força muscular 1. Demonstração do grau de força muscular 0. Avaliação da força. Extensão de punho. Apoiar o antebraço do paciente. Punho relaxado. Punho para cima. E dedos relaxados. Aplica força contrária no dorso da mão para baixo. E observa a força que o paciente está apresentando. E registrar 5. É forte para o direito e para o esquerdo. Abdução do quinto dedo. Abdução do quinto dedo. Apoiar a mão do paciente na mão do examinador. E paciente, ele tem que abrir os dedos. E o examinador aplica a força contrária para baixo e para dentro na falange proximal do quinto dedo. E vai observar como está o grau de força deste quinto dedo. E registrar 1 paralisado. Direito e esquerdo 5 forte. Abdução do polegar. O paciente eleva o polegar em plano perpendicular à mão, tipo mastro do navio. Aplica a força contrária para baixo na borda da falange proximal. E observa o grau de força que o paciente está tendo no momento. 3 já está diminuído para o lado direito. E 5 para o esquerdo está forte. Interpretação da estesiometria. Aqui nós temos um quadro para demonstrar a legenda dos estesiômetros. Número de toques. Interpretação. E o grau atribuído a cada filamento. A bolinha verde é de 1 a 3 toques. Azul de 1 a 3 toques. E o lilás roxo ou violeta é somente 1 toque. E o grau atribuído é 0. Bolinha vermelha, X, circular, somente 1 toque. Na ausência desse último circular, não existe filamento preto. Você vai registrar com o pincel ou lápis preto que ele não sentiu o circular. Todos estão dentro do grau 1. Avaliação dos estesiômetros. É necessário ter o kit de estesiômetro, lápis ou canetas coloridas. Aplicar o monofilamento nos pontos padrão ou específicos. O monofilamento tem que ficar perpendicular à superfície da pele à distância de 2 cm. E a pressão na pele é de 1 a 2 segundos até obter a curvatura. Agora, demonstração de como usar os monofilamentos. Mas... Prazer... Prazer... Asas pessoas... Prazer... Obrigado. Obrigado. A operação sensitiva com o estesiómetro, ela irá ficar desta forma registrado. O dorso, você ao realizar o exame, vai identificar qual o filamento ele sentiu e vai registrar. E o resto na região palmar, no trajeto do nervo unar e trajeto do nervo mediano. Também é importante registrar se o paciente tem garra móvel ou rígida, ferimentos. É importante você registrar em que área da região da mão ele apresenta algo de anormal. Música Música